Você já passou pela experiência de tentar pagar alguma compra com cartão e o comerciante só aceitar pagamentos de valores mais altos? Será que ele pode fazer isso? A resposta que traz pra gente é a repórter Junita Gontijo. Este estacionamento em Belo Horizonte não aceita pagamentos com cartão de crédito ou débito. A gerente admite que por causa disso, alguns motoristas já desistiram de parar por aqui. Mesmo assim, ela acha que não vale a pena pagar as taxas cobradas pelas operadoras, que variam de 2,5% a quase 5% do valor da compra. Hoje a nossa hora é 8 reais, tem a fração de 15 em 15 minutos, então os primeiros 15 minutos, 2 reais. E em cima disso eu ia ter que colocar o custo da maquininha, os 3%, e pra gente não vale a pena mesmo. Os comerciantes têm todo o direito de não trabalharem com cartões de débito e crédito. Mas alguns, para não perderem os clientes, acabam trabalhando com esse tipo de moeda, mas estabelecem um valor mínimo para o pagamento com cartão. Isso é ilegal. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a prática é considerada abusiva. Os comerciantes também não podem proibir que alguns produtos específicos, como cigarros ou recargas de celular, sejam pagos com cartão. Na verdade, hoje a gente usa muito pouco o dinheiro papel, né? A facilidade que tem para o pagamento em cartão já ajuda em muito até. Eu fiz um lanche e fui pagar com cartão, ela falou que o meu valor era baixo, a conta era baixa, que eles pagavam 4%, mas não sei o que é, não aceitar. Eu falei, como é que eu faço? Eu falei, não aceito cartão, mas você está aí para aceitar. Os fornecedores que cometerem esse tipo de infração podem ser multados em até 6 milhões e 800 mil reais. A partir do momento em que o consumidor se deparar com uma situação dessa, na dificuldade de utilizar o cartão de crédito, porque estão restringindo uma nação a preço ou ao produto, ele deve, de imediato, fazer uma ocorrência policial desse fato e levar ao conhecimento dos órgãos de defesa do consumidor.